Olá, professor! Olá, professora! Esse vídeo aqui é para te perguntar se você já trabalhou o alto do boi em sala de aula. Esse tema que é tão rico e que a gente pode trazer o boi lá do Maranhão ou pode trazer o boi de mamão aqui do Paraná, é ótimo para a gente trazer para as crianças um pouco das riquezas das culturas populares do Brasil. Aqui mesmo no canal, a gente tem a oficina do Itaércio Rocha que te ensina a fazer um boizinho de papel e a cantar atuados do Bumba Meu Boi do Maranhão. Temos a apresentação da Associação Andicoera de Cultura Popular com o boi de mamão aqui do Paraná e um pouquinho do Arré da Boi lá de Santa Catarina e do boi Anjos da Guarda de Maringá. E nesse vídeo, o Itaércio Rocha, esse grande mestre da tradição, fala um pouco sobre os bordados do Bumba Meu Boi do Maranhão, que ele levou para a terceira edição do Encontro de Tradições, com a exposição Devotos do Bordar. Eu mesma aprendi a bordar com Ita e já fiz dois bordados esse ano. E o próximo que eu quero fazer é um mini estandarte todo de miçangas e canutilhos, que é o material usado para os bordados do Bumba Meu Boi. Aqui no canal, a gente tem a oficina com o Vinícius Azevedo, que também te conta um pouquinho sobre essa arte nesse vídeo, para você aprender um pouquinho de bordado livre, inclusive uma técnica muito bacana para usar as miçangas e os canutilhos. E ele também tem por aqui uma oficina de mini estandarte, que é onde eu vou aprender a fazer o meu mini estandarte para brincar com os professores e com as crianças. Então acompanha aí um pouquinho o que o Vinícius e o Itaércio têm para contar sobre os bordados, e pensa como usar esse tema para trazer o alto do boi para a sala de aula. Se você gostar do nosso conteúdo aqui, não esquece de mandar esse vídeo para outro professor ou professora que vai poder usar esse conteúdo para falar das riquezas das culturas populares em sala de aula. E é claro, eu te espero ao vivo no próximo Encontro de Tradições. Essa exposição Devoto do Bordar é um pouco uma trajetória que já vem desde, eu acho que 88, 89, quando eu comecei a fazer umas investigações sobre os bordados. Eu ganhei um couro de boi, que é uma peça que cobre o boneco do Bumba Boi no Maranhão, e uma peça já muito antiga. E eu comecei a investigar como era aquilo no avesso, para saber como é que aquilo ia funcionar. E comecei a fazer essa investigação para produzir um material para um figurino de um espetáculo com um grupo com o qual eu trabalhava na época. Comecei a fazer um trabalho de preparação vocal, um trabalho de corpo, e isso tudo vinha muito recheado dos movimentos do boi. Quando a gente pensou o figurino, a gente pensou nas roupas, nas paramentas dos Bumba Bois lá de São Luís, lá do Maranhão. Só na ilha a gente detecta cinco grupos diferentes, que a gente chama de sotaque. Então, o boi de zabumba, o boi de orquestra, o boi de matraca, o boi da baixada, ou o boi de pindaré, e o boi de costa de mão. Esses cinco são, cada um, grupos distintos, com personagens distintos, com sotaques e uso de instrumentos distintos, com danças distintas, com personagens diferentes. E uma coisa que une todos eles é que todos eles têm bordado. Muito bordado. Então, num grupamento de Bumba Boi, por exemplo, que tem, vamos dizer, cem brincantes, tem mais de trezentos bordados. Está entendendo? Peças bordadas. Porque, por exemplo, uma índia no boi de matraca, ela tem uma munhequeira, tem uma coisa aqui no bíceps, tem uma coisa no pescoço, tem uma coisa na cabeça, tem uma coisa na cintura, tem outras duas lá na perna. E tudo isso leva bordado. Está me entendendo? Então, assim, quando você vê um grupamento que chega, vamos dizer, um grupamento fraquinho, assim, de sessenta brincantes, é muito bordado. é muito brilho. Começamos a investigar esse bordado no intuito de fazer peitorais e a gente começou a investigar o material, as agulhas, as linhas, experimentar. E com isso a gente foi inventando e eu me apossei daquelas invenções um pouco, e aos poucos eu fui elaborando e sofisticando um pouco isso, que para mim é como eu bordo hoje em dia. Cada pecinha dessa foi posta uma por uma. Às vezes você coloca duas. Se colocar três, já não fica tão bom. Então, assim, é uma por uma. Esse bordado, esse trabalho, né, que é feito ponto a ponto, ele é um trabalho que acaba colocando o sujeito que realiza esse trabalho numa outra sintonia, né, numa sintonia com ele próprio e numa sintonia com o entorno. Então, esse trabalho que o Itaércio está apresentando aqui nessa exposição, a gente pode pensar nele como uma convergência entre essa tradição do bordado, que é uma tradição, né, da cultura popular, com a arte contemporânea, porque ele é um fazer autoral, ele tem toda uma poética construída, né, pelo Itaércio, pelas pessoas que, né, aqui não tem bordado só do Itaércio, tem, às vezes, um aluno, eu mesmo tenho bordado os meus. Eu acredito que essa exposição para o olhar da criança, para o contato com a criança e com os profissionais de educação, né, vamos pensar nisso também, eu acho que traz uma reflexão ou pode provocar e deve provocar uma reflexão de que, nossa, quanto trabalho, quanto a sofisticação, quanto a riqueza, quanto a nobreza, né, porque a gente sempre pensa que o popular é uma coisa, né, não, ele é sofisticado, ele é nobre, ele é rico de detalhes. É um ato de devoção, de lembrar de um Maranhão, de lembrar do Bumba Boi, de lembrar um pouco das minhas origens, da relação do meu pai com o Boi, da minha mãe com as festas, da minha comunidade com as festas, e do Bumba Boi do Maranhão com o bordado, né, que é um elemento, acho que, fundamental dentro da apresentação. E aí E aí Amém.